Muitos estão no meio do mato porque nunca se fez um metro de asfalto. Um metro de asfalto no distrito de Itacoaralto não foi feito nem pela gestão que antecedeu a prefeita e nem por ela. Já vai para oito anos. A prefeita cancelou ontem uma licitação de 12 milhões de reais para a comunicação. Será que não dava para tirar desses 12 milhões de reais para a comunicação o dinheiro de fazer a infraestrutura do distrito industrial de Itacoaralto? Nós aprovamos aqui o CAF e lá consta que vai fazer. Mas quando se podia antecipar isso com recursos próprios da prefeitura? De onde vai tirar? Tira da comunicação. Não é mais importante do que a infraestrutura. Agora o pior de tudo é você receber um empresário e está aqui o pedido de escritura dele, ele construiu, está gerando emprego, está funcionando a empresa. Dia 18 de setembro de 2018. 18 de setembro de 2018. O empresário solicitou a escritura e a prefeitura até agora vai fazer dia 18 agora um ano de espera. Qual a explicação que o executivo tem, a não ser dizer que está dormindo? Qual a explicação que a prefeita tem para dar para os empresários do distrito de Itacoaralto e para os empresários do ECA Industrial? Esse aqui é o caso do ECA Industrial, lá na 105. Ele só quer a escritura. Mas, Milton, por que que interessa tanto a essa empresa a escritura? Porque sem a escritura não tem como pegar empréstimo no BASA. Sem a escritura não tem como dar em garantia para poder empreender e gerar mais emprego para o povo. Sem a escritura ele é dono de fato, mas não é de direito. Eu estou falando do empresário que construiu, que está lá trabalhando, que está lá gerando emprego, que está lá cumprindo o seu papel. E o poder público que colocou ele ali não cumpre uma simples coisa. Dar a ele a escritura por ele ter feito toda a sua parte. Está lá pagando IPTU caro, porque não é barato. Está lá pagando o ISS, aqueles que é de serviço. Está lá pagando o ICMS, aquele que tem que pagar o ICMS. Está lá pagando o Confins. Está lá pagando todos os seus impostos. Gerando emprego. E a prefeitura um ano não dá a ele uma resposta. Eu queria que um vereador aqui se levantasse e questionasse e dizer que agora é a oposição. Agora é o palanque político. Que agora o vereador Milton Neres é contra. Um ano. Está aqui o documento, quem quiser. Esta Câmara tem que deixar de estar de joelho para o Executivo. Esta Câmara tem que se posicionar. Esta Câmara tem o poder de chamar este secretário. E, inclusive, de fazer com que a prefeita ande com as coisas. Ah, mas você não cobrou quando estava na base? Pega meus discursos aqui neste parlamento e verifica se não venho cobrando o tempo todo as questões do Distrito Industrial da Avenida Tocatins. Porque é uma vergonha o que fizeram com a Avenida Tocatins. A prefeita assumiu o compromisso, eu estava junto, público. Eu me envergonho hoje de sair na Avenida Tocatins e defender o nome da gestão. Porque ela fez compromisso e eu estava junto. E alguns vereadores aqui também. que abririam os três cruzamentos imediatos. Isso foi dezembro do ano passado. E que fariam o projeto para arrancar aquela ciclovia que começa do nada e não vai para lugar nenhum. Aconteceu um único cruzamento que foi aberto até hoje. E o caos continua na Avenida Tocatins. Para um ônibus, trava o trânsito. Para um caminhão, para depositar mercadoria, para abastecer o comércio, para o trânsito. E a prefeita inerte. Doze milhões para comunicação. E a Avenida Tocatins sem recurso para fazer o investimento. O distrito industrial sem recurso para fazer o investimento. Prefeito, desculpe a franqueza, mas a bela adormecida tem que acordar.